Vocês estão presenciando o maior ato de racismo que está acontecendo no nosso futebol. E no futebol mundial, o maior ato de racismo, preconceito com um jogador negro brasileiro. É uma barbaridade, é uma vergonha, é inacreditável o que está acontecendo com o Vinícius Júnior, o que estão fazendo contra esse menino. É inacreditável. Se o Vinícius Júnior tivesse uma cabeça fraca, ele já tinha tirado a própria vida. Porque o cara simplesmente, todos os dias, sofre preconceito, sofre racismo. E o que estão fazendo com ele agora é o maior ato de racismo da história do futebol mundial. Da história do futebol mundial. Vou trazer para vocês aqui o que está acontecendo. Só que bem antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui nosso canal, ajuda muito este vídeo a divulgar, a espalhar este vídeo. E muita gente tem que ver este vídeo, porque só vai ser dito a verdade aqui. Já comecei falando a verdade, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior. Então o like de vocês vai ajudar muito. Senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. É de graça, não custa nada. Compartilhe este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Nesta segunda-feira vai ter a premiação da bola de ouro, dessa revistinha mequetrefe, dessa revistinha vagabunda, dessa revistinha que não era nem para ser levada a sério, chamado France Fussball. Onde é eles agora que estão organizando, reconhecido pela FIFA, outra porcaria. Eles que estão organizando a bola de ouro. E a gente sabe que quem entende isso aqui um pouquinho de futebol, isso aqui de futebol, sabe que o merecedor da bola de ouro é o Vinícius Júnior. Por tudo que fez na temporada passada, por tudo que está fazendo até agora, jogando um futebol, fino do fino, jogando muita bola, é craque, arrebentando pelo Real Madrid. Não foi à toa que no último jogo que ele fez pelo Real Madrid, fez o head trick, jogando, comendo a bola. Todo mundo sabe que a bola de ouro, o melhor do mundo, é o Vinícius Júnior. Mas quando foi agora, 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 nesta segunda-feira, na manhã desta segunda-feira, um jornalista muito conceituado, muito conceituado, o Fabrício Romano, fez uma postagem dizendo o seguinte, Últimas notícias, Vinícius Júnior não viajará para Paris, Pois o Real Madrid sabe que ele não ganhará a bola de ouro. Ninguém do Real Madrid comparecerá à cerimônia. Nenhum, nem o Florentino Pérez, nem Vinícius Júnior, nem Carlos Ancelotti, nem o Bellinger, o Bellinger. Ninguém do Real Madrid vai aparecer nessa cerimônia de merda, nessa cerimônia mequetrefe, desse jornalzinho mequetrefe, que é esse tal de French Football, que vai a conta que é da França, né? Essa é a notícia que o Fabrício Romano trouxe em primeira mão e foi confirmada pelo Gustavo Forman, pelo staff, Gustavo Forman, acho que é Hoffman, acho que é Hoffman o nome dele, jornalista da ESPN, que ligou para o staff, entrou em contato com o staff do Vinícius Júnior, do Real Madrid, o pessoal ali, e confirmou essa situação. Vamos ouvir aqui. Só um minutinho, rapaziada, que tive um probleminha aqui, vamos ouvir juntos e vamos acompanhar, não só ouvir, vamos ouvir, ver e ouvir juntos o que foi que o jornalista Gustavo Hoffman falou sobre essa situação, confirmou essa informação do Fabrício. Vamos lá. E vira a volta na bola de ouro para o Vinícius Júnior. Ele não virá a Paris. O entorno dele entende que a vitória não acontecerá. É oficial, confirmei agora com o seu staff, o Vinícius Júnior não virá a Paris. Ficará em Madrid, porque, como eu disse, eles não entendem mais que a vitória do Vinícius acontecerá. Algo que estava, que todo mundo acreditava. Vale ressaltar uma informação que nós publicamos há cerca de duas ou três semanas. Nesta edição da France Football, pela primeira vez em parceria com a UEFA, os vencedores não foram informados previamente. No entanto, hoje cedo, logo depois que eu cheguei aqui em Paris, já conversando com algumas fontes, conversando com algumas pessoas, trabalho em conjunto também com nossos companheiros da ESPN em Madrid, surgiu a informação de que o Rodri seria o vencedor, que, inclusive, ele já teria feito a sessão de fotos com a France Football. Em momento algum, a France Football confirma isso e ela garantiu ao staff do Vinícius Júnior que isso não aconteceu e que não há definição sobre o vencedor, ou melhor, que não há nenhuma publicação, divulgação sobre o vencedor. Então, desde cedo, a história envolvendo o Rodri começou a ganhar força, começou a ganhar corpo, tanto aqui em Paris como em Madrid. E conversando com essas fontes, conversando com as pessoas ligadas ao Vinícius, agora há pouco, justo antes de entrar aqui no ar, eu confirmei com eles. O Vinícius não vem a Paris e eles realmente entendem que ele não conseguirá conquistar a bola de ouro desta vez, notícia de última hora. É isso que o Gustavo Hoffmann, do Sport Center, lá na ESPN, confirmou, né? Já foi avisado sim, é o Modri que vai... Modri, né? Que esse jogador aí que vai ganhar a bola de ouro, é ele que vai ficar com a bola de ouro. Meritocracia não existe nisso. O que existe, o que está acontecendo, é como eu falei para vocês no começo do vídeo, o maior ato de racismo, preconceito, visto no nosso futebol mundial. visto no nosso futebol mundial. Se fosse... Se fosse um jogador, mesmo que brasileiro, mas lourinho, branquinho, de olhos azuis, ou verde, claros, eu tenho certeza que essa bola de ouro viria. Mas como é o Vinícius Júnior, brasileiro, mas é o Vinícius Júnior, negro, que veio lá de baixo, veio lá de baixo, saiu vencendo tudo pela frente, saiu ultrapassando os obstáculos, mas sempre fazendo o certo, o correto, nunca desmerecendo ou humilhando alguém para chegar onde ele chegou, mas como ele é negro, brasileiro, e que luta todo dia, toda hora contra o racismo, está aí, não é de se espantar que isso venha a acontecer. Revista lá da França, a France Football, que organiza esse evento, simplesmente tirou o prêmio do melhor do mundo. Para a France Football, o Vinícius Júnior pode não ser o melhor do mundo, mas para o mundo, o Vinícius é o melhor do mundo. é o melhor do mundo. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui, o Pilhado, também, não ficou calado e se revoltou com essa situação, vamos ver o que ele falou aqui. Já está todo mundo falando dessa palhaçada de bola de ouro da France Football, que o Vinícius Júnior nem viajou porque ele sabe que ele não vai ganhar o prêmio. Parece que o prêmio, olha que papelão, vai ser entregue para o Rodri, porque ganhou a Eurocopa pela Espanha, joga no Manchester City, joga muito, mas a temporada dele não se compara com a do Vinícius Júnior. Só deixando uma coisa clara, pessoal, esse não é o prêmio da FIFA, eu até me confundi aqui na primeira postagem que eu fiz, é o prêmio da France Football. Aí eu te pergunto, que bosta por que eu tenho que acreditar que dá credibilidade para a France Football? Ah, porque esse prêmio a FIFA já reconheceu, tá bom, hoje em dia não reconhece. Que se dane, é uma revista da França, então qualquer veículo de comunicação pode começar a dar prêmio para jogador e pronto. Ah, tem respeito, tem credibilidade, para mim não tem nenhuma. para mim é um prêmio lixo que mais uma vez comete uma injustiça e aí eu falo, é perseguição, é sim um pouco de racismo porque a Europa se volta contra o Vinícius Júnior. Não é pouco, é muito. É assim, é meio surreal a gente dizer isso, mas é um jogador brasileiro talentoso que tem caráter, que trabalha pra caramba, que não é polêmico sendo vítima de um sistema imundo. Se a bola de ouro não vai ser do Vinícius Júnior, perde a bola de ouro porque esse lixo de France Football perde ainda mais a sua credibilidade. É isso que eu falei. Pra essa France Football, pode até, ele pode não ser o melhor do mundo, mas pra nós, pra todo o resto do mundo, o Vinícius Júnior é o melhor do mundo porque vem jogando muita bola, arrebentou na temporada passada, arrebentou na temporada passada. Então quem perde é esse jornalzinho de merda, Mequetrefe, da França, né? Até o Pilhado falou, é um pouquinho de racismo. Não é um pouquinho de racismo, não, Pilhado. É muito racismo. É muito preconceito. É muito preconceito. Sabe? E outra coisa, a vitória do Vinícius Júnior, né? Se o Vinícius Júnior ganhasse essa bola de ouro, não seria apenas pra reforçar a luta, a causa do Vinícius Júnior contra o racismo, mas isso se chama meritocracia porque ele jogou futebol pra isso. Ele vem jogando futebol pra isso. Não é aquele negócio ah, vamos ter pena do Vinícius Júnior, vamos ficar do lado do Vinícius Júnior por conta da causa. Não. Não, não é só por conta disso. É porque ele realmente jogou futebol, vem jogando futebol, é o melhor jogador do mundo. E isso iria ajudar muito na causa contra o racismo também. Também. Mas, infelizmente, nós estamos presenciando isso. E o Real Madrid, o Real Madrid não, perdão, o Cristiano Ronaldo já tinha avisado, já tinha falado, mandou a Real do que é essa premiação inútil, onde todo mundo deveria boicotar, todo mundo deveria não acompanhar, porque não tem um pingo de credibilidade. Um pingo de credibilidade e o Cristiano Ronaldo falou. O Cristiano Ronaldo meteu a boca no trobone. O Cristiano Ronaldo mandou a Real e disse o seguinte, vamos acompanhar aqui, se liga, Cristiano Ronaldo, abre aspas, nem vi a entrega do Deberge. Esses prêmios estão perdendo credibilidade, já perdeu, né? Eu simplesmente já não acredito mais nesses prêmios, fecha aspas. Cristiano Ronaldo já tinha avisado, já tinha avisado, já tinha metido o cacete pra cima, já estava mostrando o que é esses prêmios, nem vi, nem vi a entrega do Melhor do Mundo. Esses prêmios estão perdendo a credibilidade. Eu simplesmente não acredito, já não acredito mais nesses prêmios, fecha aspas. São aspas do jogador que já foi várias vezes o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Então, quem realmente entende isso aqui um pouco de futebol, sabe que o melhor do mundo é o Vinícius Júnior. sabe que o melhor do mundo é o Vinícius Júnior. Quem é contra isso, irmão? Simplesmente são pessoas que realmente são preconceituosas. São preconceituosas. São pessoas que realmente não vivem o futebol, não acompanham o futebol, não veem o futebol do Vinícius Júnior que ele está apresentando. e o que aconteceu, o que aconteceu, o que está acontecendo é o maior ato de racismo já visto no futebol mundial. Mundial. E isso tem que acabar. Mas como acabar se o racismo está vindo dos poderosos? como acabar se o racismo está vindo da FIFA, dessa tal de France Football dos grandões? Como que vai acabar se vem lá de cima o racismo? Como acabar com o racismo daqui de baixo se o racismo vem de cima dos poderosos? hum? Como? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Se a gente tivesse o poder de pegar essa turma, jogar dentro de um caldeirão ou dentro de uma fogueira seria mais fácil. Mas infelizmente nós não temos esse poder. Não temos esse poder. Enfim, comentem aí embaixo, deixem as opiniões de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima. E saudações.